Olá pessoal que acompanha meu canal Bom pessoal, no vídeo de hoje eu estou atualizando aqui a poda da goiaba que a gente fez no mês de fevereiro Vocês estão vendo que ela já rebrotou, mas ela está com as folhas todas queimadas Essa aqui foi a geada que causou a geada da semana passada Hoje a gente está no dia 18 de julho, se eu não me engano foi dia 12, dia 10 mais ou menos Então a geada foi bem forte, afetou um pouco aqui o nosso pé de goiaba E aí eu estou realizando a poda dos pêssegos aqui, que é aqui do lado Aí eu estou... resolvi fazer o vídeo para vocês verem como que eu vou fazer a poda dela aqui Por causa que ela rebrotou e tem alguns galhos que precisa retirar Aqui a gente até tinha uma goiabinha, mas a geada matou Beleza? Estou vendo que ela brotou bem, tem alguns brotos bem desnecessários aqui A gente vai estar tirando Vamos ver se a gente acha o local do enxerto Olha, aqui ó Já nem dá para ver mais quase, era aqui Só dá para ver a diferença da casca do cavalo e do cavaleiro Aqui ó, o cavaleiro é verde e aqui é mais amarelado Beleza? Nossa identificação, goiaba tailandesa Bora para a poda, pessoal Bom pessoal, então a gente vai começar eliminando esses galhos aqui ó Estão muito baixos né Isso aqui não vai trazer bom benefício para a planta Ele vai só impedir que entre sol aqui no nosso cavale Que é o local do enxerto Então aqui a gente tem o que? Uma bifurcação Onde que a gente fez a poda aquele dia Isso não é legal pessoal Porque se ela produzir demais vai fazer isso aqui ó E vai lascar aqui, ok? Então a gente elimina sempre um desses lados aqui Vou eliminar isso Isso Tesoura esterilizada A gente vai tirar aqui desse outro lado também Vai manter aquela E vai podar aqui cerca de quatro par de folhas né Aqui a gente tinha uma, aqui outra Aqui outra, aqui outra O par que eu falo é duas folhas para cada lado, ok? E a gente poda aqui Aqui a mesma coisa ó Uma, duas, três, quatro Aí se quiser tirar essas folhas pode tirar Ela vai acabar caindo mesmo E o que a gente vai ter que fazer aqui? Vai ter que esperar agora Vem uma brotação desse lado Dessa gema aqui ó Ou dessa daqui Para formar a taça Se brotar essa e uma dessa Perfeito Mas se brotar só essa aqui Também dá certo para a gente formar a taça Beleza? Então esse era o vídeo de hoje Só queria atualizar aqui Vou mostrar como que está a goiaba roxa Para vocês ali Então pessoal Essa é a goiaba roxa A gente podou no mesmo dia E as formigas acabaram cortando as folhas delas Mas ó Aqui a gente já tem a taça feita Então a gente vai estar fazendo o mesmo procedimento Aqui a gente calcula Mais ou menos onde que era Os quatro par de folhas e poda Aqui ela já está sem folha Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Quem gostou deixe seu like Se inscreve no canal E quem fizer poda Lembra depois de aplicar uma calda bordalesa Para evitar que entre fungos aí na tua planta Beleza? 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 Beleza?